Muito bem, essa aqui é uma continuação da aula de cronograma físico. A gente vai tratar agora sobre o cronograma financeiro. Então, o cronograma financeiro é muito importante porque é nele, no cronograma financeiro, que as despesas com execução do serviço são detalhadas semanal ou mensalmente, dependendo do tipo de obra. Se for uma obra muito longa, fica complicado você trabalhar semanalmente. Então, a gente costuma trabalhar mensalmente. Se for uma obra mais curta, a gente trabalha por semana, que fica tranquilo de controlar. E isso, o controle financeiro, permite que o administrador da obra saiba exatamente quanto vai gastar e quando isso vai acontecer, que dia que vão ser realizados, quando serão realizados os pagamentos, evitando despesas desnecessárias. Então, eu tenho um exemplo, que é o cronograma financeiro desse apartamento que estamos utilizando. e há bom tempo, por exemplo, foi parcelado esse valor, foi R$13.000 por mês e foi parcelado de janeiro até outubro. Então, eu sei exatamente que mês que foi pago esse valor. Já a elétrica. A elétrica foi paga em três etapas, em três parcelas. Então, foi em junho, julho e agosto. E aí, eu consigo perceber e saber quando foi executado tal pagamento. Eu não sei exatamente o dia que foi executado, porque isso já é uma outra tabela, é um outro controle que eu vou falar na próxima aula, que são os controles de pagamento. Porque aí você consegue saber exatamente o dia que foi pago e como foi pago. Mas a marmoraria, por exemplo, foi pago aqui, ó, R$4.202 em um, dois, três, quatro, cinco, seis vezes. Foi parcelado de maio a outubro. Então, você tem aqui a lista das atividades e os valores pagos em cada mês que foi pago. Aí você consegue fazer uma somatória no final. O Excel permite fazer isso. Deu aí R$524.914. Então, foi todos os serviços gastos aí nesse apartamento, tá bom? Então, não deixe de fazer também um cronograma financeiro. Ele te ajuda aí pra saber quando será gasto tal valor. E você pode trabalhar isso junto. Pode ser até no Excel, o mesmo arquivo, tá? Numa pasta diferente do seu cronograma físico. Então, os dois somados te dão uma noção, um controle geral aí da sua obra. Então, nos vemos aí na próxima aula falando de controles de pagamento. Até mais.